Meus amores, preparem o colan, a faixa, a polaina, que hoje é um treino pro seu corpo todinho, né? É um treino de ginástica localizado, treinaço, que vai te ajudar a queimar muitas calorias, mas com bastante energia, com muita diversão. É uma playlist que vai levar você lá pros anos 80. Bora? Começa curtindo esse vídeo, porque já teve uma super produção do lado de cá. Então, ó, se você pode olhar, olha um look todo planejado, todo, né? Aqui, trabalhado na combinação de cores. Então você, por favor, curte esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar, então não deixa pra curtir depois, porque você vai esquecer. Curte já o vídeo pra ajudar também esse vídeo a chegar na casa de mais pessoas. E agora eu passo a bola para a Léo Fonda. Inspirado nos anos 80, nosso treino com muita diversão. Trabalhando um pouquinho do corpo, um pouquinho de cada parte, o corpo inteiro. Bora lá? Vou soltar então, tá, Léo? Solta aí. Aumenta o som aí na sua casa. Já preparou o look, já tá no estilo. Começa afastando os pés. Passar? Não, é a 1. É a 1. Então bora. Ah, ela começa agora. Afastou os pés, coloca suas mãos na cabeça. Não, não é, Léo. Tô falando que não é. Mudou sem querer, gente. Ai, que louca. Desculpa. Olha lá, ela quer me gongar. Eu vi a cara. Não sei se você vai, gente, mas peraí, que eu tô reconhecendo. E agora, volta de onde? Tá aqui? Tá aqui, vamos começar. Abastou, mão na cabeça, lateral. Você faz o agachamento, fica embaixo. De um lado, agora pro outro. Do outro. Não deixa seu tronco inclinar pra frente. Então vai pro lado. Afunda um pouquinho mais esse agachamento. E aproxima o seu contínuo lá na direção do seu joelho. Desce e sobe. Então, quase que você dá uma caminhada. Quase. Mais um pra cá. Fica só pro seu lado direito. Aperta e volta. Aperta. Dá pra agachar mais? Então desce. Aperta. Volta. Escorro, Deus. Aperta. E se eu acrescentar minha perna? Quando eu subir, ó. Sobe. Sobe. Acelerei. Começou a complicar a nossa vida. Volta. E... Isso é muito capazinho. Olha a flexão lateral do tronco. Sobe. Sobe. Puxa. Eu quero mais alta essa perna. Aperta. Olha o cotovelo chegando lá no joelho que tá subindo. Aperta. Parecia fácil no começo, Carol. Deus do livre. Bora. Mais. Três. Dois. Volta pro começo e começa pro seu lado esquerdo. Agora vem. Um pra cada lado. Vem. Lembra que eu tenho que ficar paradinho aqui no agachamento. Aperta. Aproxima seu cotovelo do joelho. Vem. Mais. Dá pra descer mais. Aproveita. Ai, nem perguntei se você ia usar pezinho hoje. Daqui a pouquinho tem pezinho. Pode desagar a fria de água em casa, gente. Só mais um pra cá. E insiste só pro seu esquerdo. Pica. Volta. Pica. Volta. Lembra que acelerou a música? Subindo a perna. Lembrou? Então prepara. Só tem que trocar o lado. Mais um. Preparou. Subindo a perna. Acelera. Tem que encostar o cotovelo no joelho. Tem que tentar pelo menos. Conseguiu? Ok. Léo meu não chega ainda. Daqui a pouco ele chega. Vai. Lembra que tem uma flexão lateral do seu tronco. Continua. Sobe. Puxa. Tá doendo até meu ombro. Vai pegar o corpo inteiro. A gente foca em um segmento, mas o resto do corpo também vai acompanhar. Vai. Só no meio o agachamento. Devagarinho desce. Abre bem e desce. Volta bem suave, empurrando pelo calcanhar. Repete bem devagar. Desce. Deixa eu colocar aqui o braço. Pra dar aquele charme e volta. Vamos mais um pro final? Desce. Subiu. Arrasamos. Vira pra esse lado. Ó, virado, ó. Viu? Afundo e tríceps. Como assim? Dá? Vamos combinar. Desce. Joga o braço pra trás. Volta. E sobe. Faz um afundo. Coice. E o pezinho? Vamos usar? Ah, esse que eu falei que ia usar, esqueci. Continua aí. Ó, o pezinho pra quem tem em casa. E desceu. Alonga. O cotovelo tá lá em cima pra esse tríceps ser ativado. E volta. Desce. Perna e braço ao mesmo tempo. Eu não avisei? Pode ser só a perna agora? Desce. Sobe. Fica. Esquece o braço. Desce. E sobe. Foca agora na perna. Eu quero que você para e vai pro chão. A joelha. Agora é só o tríceps. Largura dos seus ombros. Joelho apoiado. Joga o peso pra frente. Só flexão de tríceps. Nossa, gente. É a opção, Carol. A Jenny Fonda fazia isso? Ela tá um pouquinho modernizada. Ela fazia assim, ó, querido. Opção simplificada. É que assim, gente. Homens, façam comigo. Léo Fonda. Léo Fonda. E o demais com a Carol Fonda. Opção mais simples. Um pouquinho mais de intensidade. Joga o peso pra frente. E arrasa. Desce. Sobe. Desce. Tem mais. Gente, Léo Fonda. Léo Fonda. Ele mou, viu? Esse é o braço, gente. O foco principal é o braço. Só mais um e você fica em pé novamente. Levanta. Sem perder tempo. Pega o pedrinho. Trocamos o lado. Trocamos a perna. Desce e faz o coice. Afunda. Coice. Volta. Sobe. Perna e bumbum. Tríceps. Volta. Subiu. Arrasa e desce a fundo. Estende o seu cotovelo quando tiver tensão do braço. Desce. Sobe. Volta. Volta. Opa! Tá tremendo aí. Desce. Sobe. Já tá tremendo. Tá. É que ninguém sabe que a gente tá gravando seguido, né? Quarta aula de hoje. Combinado. Lembra que é só o fundo. Arrasa. Desce. Sobe. Desce. Pra descer mais agora. Isolamos o braço. Consente a nossa perna e bumbum. Desce. Sobe. Sobe. Corro. Vamos voltar pro chão? Vamos. Arrasa no tríceps. Vai lá, Carol. Só oito. Desce. Sete. Lembra que é opção, né, Carol? Opção. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Já que tá no chão, senta para o abdômen. Bora lá? Não, deita. Deita, né? Deitou. Tira os pés do chão. Uma perna de cada vez. Alternando. Só pra mostrar que a perna é alternada. Uma de cada, tipo assim, Léo? Isso. Só desce e sobe. Só perna. Sem rodar. Agora, entre o giro do tronco e braço. Ao contrário. Quando a perna desce, lembra que o cotovelo no joelho contrário. Desce e sobe. Agora tá igual. Para o tronco, somente as pernas. Desce. Pode relaxar as costas. Controla o peso todo na parte inferior do abdômen. Volta devagarinho. Mais uma. E volta. Quatro pra cada lado, Carol. Quatro e quatro. Uma. Mesmo lado. Duas. Olha o cotovelo chegando no jeito contrário. Quatro. Pro outro lado. Sobe e desce. Sobe pra chegar o seu cotovelo. Mais quatro pra cada lado. Sobe e desce. Uau! Quatro pro outro lado. Quatro. Mano. Eu conto sempre de cima pra baixo. Decrescente, né? Ai, eu tô fazendo tudo do lado só. Vamos repetir as pernas lentas. Desce. Segura. Volta. Mais uma vez, bem devagarinho. Desce. Solta o ar. Puxa. Quatro e quatro. Bora, quatro de um lado só. Quatro. Mesmo lado. Pode ser? Pode. Mais uma aqui. E? Troquei. Uma. Experimenta tirar mais as costas do chão agora e virar o seu tronco. Repetiu. Troca. Meu Deus! Duas. Uhul! Três. E quatro. Pro outro lado. Vai. Repete as duas pernas juntas. Um pouquinho mais rápido agora. Ai! Experimenta agora tirar o ombro do chão. Mais suave. Mais tranquilo. Deixe o ombro. Mais intenso. Tira as costas do chão. Desce. Caraca, Léo! Tá no final. Aguenta. Como já dizia a Carol Fonda, não me abandona. Carol Fonda. Carol Fonda. Meu Jesus! Tá no final. Tá no final. Ui! Era o treino de abdômen que eu precisava fazer hoje. Olha lá. Tá feito. Tá pago. Tá pago. Duas repetições. Mais uma. Tá no meio. Precisa da cola do João? Precisa da cola do João? Em pé. Sim. Qual que é? Precisa? Jelifonda. Música três? Coça share. Coça share. Pesinho na mão. Só no meio. Agacha. Volta. Ai, gente. Precisa de ajeitar. Peraí que tô colando. Vai ajeitar. Agachamento. Jogando os braços pra frente. Eu vou colocar dois agachamentos pra cada lado. Primeiro pra lá. Um. Um. Dois. Dois. Volta. De novo. Soltou. Um. Dois. E. Um. Dois. Vai. Desce. Uh. Um. Voltou. Ó, Léo. Será que tá estralando no teu pé mesmo? É meu tornozelo. Meu tio. Desde os anos 80. O meu barulho. A aula dos anos 80, né, querido? Com o professor dos anos 80. É isso que dá. Você vai entender. Não é só isso, tá? É só um jogo balancinho pro lado. Um. Dois. O foco. Fica aí. Ó. Costas. Aperta as costas. Aperta. De novo. Puxa. Puxa. Isso. Olha. Que costuda. Costuda. Deixa eu valorizar aqui as costas. Vamos combinar dois agachamentos com essa costas. No meio. Um. E dois. Olha a costa dupla. Puxa pra cá. Troca. No meio. Desce. Desce. Capricha. Tem o balancinho, não esquece. Isso aqui é um puro anos 80. Adoro. Tornozelo anos 80. Tornozelo anos 80. Isso. É um conjunto da obra. E. Vamos ficar nas costas. Vamos pra cá na lado. E. Puxa. Puxa. Léo quer matar. Começou a sentir os homens com costas. É o corpo inteiro. Não, gente. Quer descansar? Descanse então. Pra gente entrar no cubo de novo. Agacha. Dois. O homem não descansa nunca, coitado. Descansa nunca. Duplo costas. Puxa. Puxa. Agacha. E volta. Olha o duplo costas. Aperta. Tá no final, gente. Tá no final. Confia. Confia. Confia mais na Carol do que em mim. Gente. Mais uma pra cá. Combina. É o final. Caramba. Fica na pose das costas. Valorizou aí. Vamos focar aqui na gente, na Carol. Última. Última. Aproveita o pezinho na mão. Tem mais braço e mais perna. Mas essa aqui é mais tranquila. A perna é só elevar os seus joelhos. E o braço empurra pra baixo. O joelho encaixa entre as suas mãos. Certo? Ele falou que era mais tranquilo, mais tranquilo com o ombro que não fez nada até agora. O ombro que já treinou. Tá meando. Eu vou trocar a direção do joelho. Ele tá pra frente. Agora ele vai pro lado. E o braço, ó. Tem mais, Carol. Você que gostou muito. Tem. Não, vai valer a pena. Confia que vale a pena. Certo? Isso aqui já deu que é bem fácil. O joelho na frente duas vezes. Um, dois. Ó. Combina o braço. Sempre contrário. Um, dois. Um, dois. O Léo tá brincando com a nossa amizade, sabia? Eu vou misturar tudo, Carol. O joelho do começo, ó. Quatro aqui. Abre o joelho. E quatro. Três. Dois. Duplo na frente. Dois. Pelo menos aqui um ombro descansa, né? Um pouco assim. Você faz dois só, tá vendo? De novo. Na frente, ó. Só que esse joelho é mais alto agora. Pra fora. Abre. Abre. Duplo na frente. Vem alto. Soca esse joelho. Estende esse braço. Ei. Pisa pra trás agora, ó. Ai. Descansa o braço, Carol. Só falta ele colocar a ombro agora. Sua hora chegou. Relaxa o braço. E a gente concentra na perna e compra de novo. Eu tô igual aquelas alunas reclamando, né? Tá. Deve ter alunas reclamando aí também, ó. Dá pra afundar mais. Desce. Desce. Sobe. Tá devagar. Enquanto os braços descansam, as pernas trabalham mais. Lembrando que já é o final. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Vamos combinar? Na frente. Um. Dois. Três. Pra fora. Quatro. Três. Dois. Duplo frente. Puxa. Puxa. E aí? Chegou? Maior. Faz um tag dessa sequência, João. Tá chique. Tá chiquérrima. Pro lado. Duplo na frente. Quem quiser maior e melhor, o que ganha? Ganha a alegria. Parabéns. Posição. Na frente. Reta final. Ai, meu Deus. Ih! Duplo frente. Meu Deus do céu. Tá acabando, Carol? Tá no final. Tá. É o último. Tá no final. Uh! Só falta a frente. Pra finalizar. Saltando agora, Carol. Eu acho que eu vou deixar você. Tchau, tchau, gente. Eu acho que era isso, gente. Que arraso, hein? Eu amei. Eu amei. Uh! Eu também amei. Babado que eu rendia confusão, viu, gente? Ó. Não foi só meu ombro que queimou aí, não, eu acho. Queria se divertir? Queria treinar? Isso aí. Mas dá pra repetir. Dá pra repetir. Eu acho que dá pra repetir. Se você terminou, ainda o seu ombro não caiu do corpo, você pode voltar a essa aula agora. Se o ombro caiu, você faz aula de novo amanhã. Guarda um pouquinho que tem mais. Isso. Amor, obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima aula. Não esquece de curtir o vídeo. Muito. De espalhar. Você curtindo, você ajuda a gente a espalhar esse vídeo também, pra mais pessoas poderem se exercitar em casa com a gente. E deixa seu comentário falando o que que você achou, como é que foi a aula. Seu comentário também é importante pra gente ter aí uma noção de se vocês estão gostando ou não. Faz a sua foto, bem maravilhosa. Ou tira um print da tela assim, ó. Aproveitando o look. Uh! E posta nas suas redes sociais. Não esquece de marcar a gente. Beijo! Valeu!